Oi, eu sou a Patrícia David, sou a PD, e hoje vamos falar da diferença entre farinha, farelo e aveia em flocos, que vocês perguntam muito, mas antes não esquece de me seguir aqui no canal e ativar o sininho de notificação pra você não perder nada. Todos os tipos de aveia são bem similares em relação à composição nutricional e as calorias, porém, são a maior diferença na quantidade de fibras. Então, a farinha de aveia é produzida a partir da parte mais interna do grão e a concentração de fibra desse produto é menor do que aquela encontrada nos flocos e no farelo. Então, ela é rica em carboidrato, mas ela é pobre em nutrientes. Então, quando você tá numa dieta, de repente, de muito baixo carboidrato, ela não é tão interessante. O farelo de aveia pode ser feito da parte mais externa do grão, ele é mais pobre em carboidrato e mais rico em proteínas e fibras solúveis que retardam a absorção, tanto da glicose e podem diminuir o colesterol. Por inchar no estômago, aumentando o volume até 30 vezes, proporciona uma grande saciedade. Então, acho uma excelente escolha. Os flocos de aveia finos ou regulares são ricos em carboidratos e açúcares de rápida absorção. São produzidos através da prensagem dos grãos integrais e mantêm todos os carboidratos e nutrientes. É feito pela prensagem do grão inteiro. Mas pra que serve as aveias? Quais são os objetivos em relação à saúde? O que ela pode fazer de bom? Então, o consumo da aveia tem apresentado benefícios à saúde humana em diversas situações, seja pela redução do risco de complicações de algumas doenças ou, pelo menos, até pela melhora do quadro das mesmas nesses indivíduos. Então, esse cereal é altamente produzido aqui no Brasil e no mundo inteiro e a sua utilidade acaba sendo muito útil, tanto pra consumo humano, tanto pra consumo animal e até mesmo pra fabricação de vários cosméticos, né? Então, a aveia possui uma composição nutricional variada e repleta de nutrientes que vão apresentar benefícios à saúde, sendo eles, por exemplo, compostos antioxidantes fenólicos, as betaglucanas, boa quantidade de aminoácidos, fibras e também carboidratos. Os grãos de cereais inteiros intactos têm relevado ser eficientes na redução de glicose e de resposta à insulina. Outro fator interessante é a expressão do GLP-1, que também mostrou efeito na saciedade, o que é muito interessante pra pacientes diabéticos, levando em conta o controle do apetite e, consequentemente, a manutenção da resposta adequada à insulina. Também tem a capacidade de regular o funcionamento intestinal, porque reduz o trânsito e aumenta a fermentação de bactérias intestinais benéficas, por isso, especialmente, se você ingerir água junto adequadamente, essas fibras vão ter a capacidade de se ligarem a essa água no intestino, dessa forma, quando você tem uma boa hidratação, você vai formar fezes mais fáceis de sair, né? Evitando aquelas fezes mais ressecadas e o intestino mais ressecado. A veia, por retardar o trânsito intestinal, melhora a absorção de vitaminas e minerais presentes nos alimentos, o que fica com a mucosa em contato por mais tempo com esses nutrientes. Mas essa beta-glucana, que é uma substância importante presente na veia, né? Ela é uma fibra solúvel que apresenta vários efeitos positivos pro organismo e o sistema imunológico é um dos maiores beneficiados, assim como o equilíbrio da glicose, o estímulo da digestão e absorção de nutrientes no organismo também. A veia e também a cevada, que a gente não consome muito, são exemplos de cereais ricos em beta-glucana. Nesses casos, ela é indicada pra melhorar a saúde cardiovascular e controlar os níveis de colesterol, pois ajuda no retardo da absorção de gorduras, diminui os níveis de LDL e de triglicerídeo e, concomitantemente, mantém os níveis de HDL positivos no teu organismo. A beta-glucana pode ser ingerida através da veia em flocos ou do farelo de aveia. Em média, 5 colheres de sopa de aveia ao dia contém 3 gramas de beta-glucana. Mas existem outros alimentos que são ricos em beta-glucana, que você não tem que comer 5 colheres de sopa de aveia. A aveia é uma boa fonte de fibra dietética insolúvel, né, que a gente sabe, aí que é importante também em beta-glucana, controle de glicose, de insulina, pode ajudar no pré-diabetes, diabetes, saciedade, opção de colesterol, tudo isso. O FDA sugeriu que um consumo de 3 gramas ou mais por dia de beta-glucana de aveia ou de cevada pode reduzir o risco de doença cardíaca coronariana. A beta-glucana da aveia é conhecida pelo seu efeito na redução dos níveis pós-prandeais de glicose e de insulina, mesmo depois que você toma uma carga oral de glicose em pacientes que são diabéticos. Então, tanto a goma isolada da aveia, assim como o farelo de aveia, contém o beta-glucana e tem se mostrado super benéfico. Tanto o consumo de beta-glucana como dietas ricas em fibras é essencial para o tratamento e a prevenção de diabetes, devido a esse papel na velocidade reduzida de absorção de glicose e também decréscimo na produção de insulina pelo pâncreas, diminuindo, assim, os picos de glicose nesses pacientes. Outros alimentos também ricos em beta-glucana são cogumelos, leveduras, a própria cevada que eu já falei, a quinoa, o milho e o centeno. Além das fontes citadas, é possível encontrar nutrientes e suplementos na forma isolada ou como ingrediente misturado com alguns outros elementos. Uma dúvida que também me perguntam muito é se a aveia contém glúten. Não, a aveia não contém glúten naturalmente. O maior problema com a aveia em uma dieta sem glúten é a contaminação pelo trigo, porque a aveia é frequentemente processada nas mesmas instalações que outros grãos e também pode sofrer contaminação na própria plantação. Então, se essa for próxima a uma plantação de trigo, principalmente, né? Então, por isso, indivíduos sensíveis ao glúten devem consumir apenas a aveia certificada como pura ou aveia sem glúten. A aveia, tem gente que perguntar, mas é mais proteína, é mais carboidrato. Ela é fonte de carboidrato e o carboidrato total dela varia entre 60% e 71%, sendo o amido o maior constituinte desses carboidratos. Em 20 gramas de aveia, tem mais ou menos 78 calorias e 13 gramas de carboidrato e 3 gramas de proteína, apenas 1 grama de gordura. Então, ela é muito pobre em gordura, moderada em proteína e mais alta em carboidrato. Temos algumas formas de aproveitar. Por exemplo, aveia em flocos, né? Ela é feita pelos grãos de aveia inteiros, né? Que são prensados até adquirir um formato mais achatado e ela é usada para preparo de mingau, né? Por ser o floco íntegro, acaba deixando as receitas com mais textura, né? Então, para fazer um mingau, por exemplo, você pode usar 4 colheres de sopa da aveia em flocos, 200 ml de leite vegetal e uma banana em rodelas. Numa panela em fogo baixo, você mistura todos os ingredientes e continua mexendo até alcançar a consistência de mingau. O farelo de aveia, ele é obtido da casca dos grãos da aveia, exatamente como é encontrada a fibra beta-glucana. Por isso, é altamente nutritivo, além de ser versátil, o que permite ser usado de diferentes maneiras. Excelente para acrescentar, por exemplo, no iogurte, em frutas. E das três, é a que tem maior conteúdo de fibra, que são 4 gramas de fibra em 30 gramas, mais ou menos, do farelo de aveia. E aí a gente pode fazer o seguinte, meia xícara de farelo de aveia, meia xícara de leite vegetal, uma colher de sopa de semente de chia. Mistura todos os ingredientes, deixa descansando por 5 minutos, depois mexa novamente, tampa e leve na geladeira de 6 a 24 horas. Vai mexendo nessa mistura antes de servir, acrescente coco seco, nuts, frutas por cima. Isso é o que a gente chama de overnight. Já a farinha de aveia, ela é produzida através da moagem, da parte interna do grão. Ou seja, ela descarta as fibras presentes na casca, mas mantém os carboidratos, as proteínas e os minerais. Então ela deixa a receita ou o preparo mais homogêneo. Então se você for fazer um bolo, por exemplo, e ela vai ter muito menos fibra, né? 1,4 gramas de fibra mais ou menos em 30 gramas, eu acabo usando ela mais pra panqueca, né? Então um ovo, duas colheres de sopa rasa, de farinha de aveia, canela a gosto. Você mistura tudo num recipiente, despeja numa frigideira untada com óleo de coco em fogo baixo, com tampa até cozinhar. Então, todas elas vão ser boas. O que muda é o módulo de utilização em determinadas receitas, tá bom? Como é que você compra essa aveia? Escolha comprar essa aveia sempre de marcas prontas, já que as mesmas não têm contaminação cruzada por glúten. A granel pode ficar muito exposta ao ambiente e acabar sofrendo diversas contaminações. Então o ideal é você achar uma marca confiável. Você quer saber mais sobre esse assunto? Não deixa de me seguir lá no Instagram, arroba patriciadevson.nutri, ativar aqui também o seu sininho de notificação para que eu possa te ajudar toda semana com conteúdo novo. Até o próximo!